Hoje eu vou falar sobre o papel fine art, os diferentes tipos e os mitos que existem sobre longevidade e qualidade. Antes de começar, o que é um papel fine art? Em poucas palavras, um papel fine art é um papel usado para imprimir ou criar uma obra de arte. Ele precisa resistir à ação do oxigênio, da luz e ser produzido em produtos neutros para que possa durar muito tempo. Existem três fatores que determinam a qualidade de um papel. O tipo de fibra, o processo de fabricação e o pH. Esses três costumam estar relacionados entre si. A matéria-prima usada durante o processo de fabricação geralmente vai definir a acidez do papel. É importante falar que os papéis convencionais são feitos de fibra de alfacelulose, sendo que existem diferentes tipos de fibra e elas variam de acordo com as plantas. A maior parte dos papéis fine art se divide em três categorias. Polpa de madeira. Os papéis feitos de polpa de madeira contém mais ou menos um terço de alfacelulose, um terço de linina e um terço de metaceluloses. A linina é um composto natural da madeira que dá resistência a ela, mas também amarela o papel quando em contato com a luz ou o oxigênio. E por isso ela precisa ser removida durante o processo de fabricação. As fibras de algodão. Elas compõem a maioria dos papéis de algodão hoje. O papel rag de hoje geralmente é composto de fibras de semente de algodão ou de fibras mais curtas que sobraram da indústria têxtil. Ele é mais estável tanto quimicamente quanto mecanicamente. Outras fibras vegetais. Outras fibras também são usadas para produzir papel de alta qualidade. Dessas fibras a gente encontra o linho, o cânhamo, a juta e vários outros. Uma regra que vale para todos os papéis fine art é que é preciso retirar a linina da composição deles. Do ponto de vista químico, é importante falar que as fibras de algodão são compostas de alfacelulose. E quando se fala de um papel ou de outro, a gente fala muito mais da origem do que da longevidade. Uma curiosidade importante é que existe uma variedade enorme de coisas que influenciam a durabilidade dos papéis fine art feitos para impressora jato de tinta. Se ele é feito de algodão ou se ele é feito de alfacelulose, esses são os fatores menos significativos. O pH do papel. O pH do papel fine art precisa ser neutro ou alcalino. Qualquer papel que já saia ácido de fábrica, ele vai começar a se deteriorar. Se o papel não estiver rotulado como acid free, ou se você precisar verificar essa informação, uma tira de pH é uma maneira muito barata de testar isso em casa. Revestindo papel para impressão. Os papéis fine art usados para impressão jato de tinta têm um revestimento ou coating. E ele serve para duas funções básicas. Uma, para receber a tinta sem que borre o papel. Duas, para criar uma aparência de papéis usados em laboratório. Esse revestimento é que vai definir a característica da imagem impressa nele. Mas do que é feito esse revestimento? Bom, depende do papel. O revestimento é composto por uma substância impermeável, um pigmento e um aglutinante. Esse revestimento tem graus de suavidade e dureza que vão desde o fosco creme, fosco branco, semibrilho e brilhante. Falando em revestimento, existe também o dimensionamento do papel. O que é o dimensionamento do papel? Dimensionamento é quando se colocam substâncias na pasta do papel como um enchimento antes dele virar uma folha. As soluções usadas nesse dimensionamento são principalmente feitas de amido, gelatina, polímeros acrílicos, além de carbonato de cálcio e outros óxidos. Esse dimensionamento melhora a resistência da superfície, a capacidade de pressão, o controle de acidez e ainda a resistência à água. O dimensionamento do papel afeta quão bem as fibras se mantêm juntas, mas também afeta o quão brilhantes as cores vão aparecer na sua impressão. Pigmentos e corantes. Tanto os pigmentos quanto os corantes são usados para colorir os papéis, sendo que os pigmentos são muito mais resistentes à luz do que os corantes. Agentes branqueadores óticos. Os OBAs são aditivos adicionados à polpa para produzir um papel mais branco. Eles refletem o azul, criando uma ilusão de que o papel é mais branco do que ele é. Esses produtos são muito comuns em sabão em pó. Por conta disso, a camisa branca brilha na luz negra. O mesmo acontece com os papéis tratados nesse produto. Eles também brilham nessa luz. Infelizmente, os OBAs têm uma vida limitada e, eventualmente, param de funcionar, deixando o papel mais amarelado. Eu vou mostrar aqui alguns tipos de papel e as características estéticas de cada um deles. Esse aqui é o papel rag, ou rag, como a gente fala aqui no Brasil. Ele, basicamente, é feito de fibra de algodão. Ele tem a indicação que é acid-free e ele tem uma espessura de 300 gramas por metro quadrado. O acabamento dele é fosco. Então, ele termina sendo muito bom para impressões que têm baixo contraste e tons de preto mais suaves. A indicação aqui é que ele não tem branqueadores óticos. Se você olhar agora, eu vou fazer um rasgo no papel e você consegue perceber as fibras do papel, como elas se comportam. Dá para ver muito claramente a espessura desse papel. Aqui eu mostro a foto, você vê que ela tem tons suaves, os pretos não são muito profundos e ela funciona muito bem. Esse papel, originalmente, ele foi desenhado para imitar os papéis para pintura em aquarela. Então, ao se fazer uma foto, a melhor solução é usar imagens que sejam parecidas com isso. Aqui eu fiz uma gota, essa é a tinta de uma impressora Epson, e eu coloquei uma gota no papel. E você pode perceber que ela se espalha razoavelmente bem. Este aqui é o papel fotogloss, ou papel glossy, ou brilhante, com acabamento RC, ou Resine Coating. Ele tem uma espessura de 270 gramas por metro quadrado e ele é muito branco. Este tipo de papel com resina, ele lembra muito os papéis usados nos anos 70 e 60, que eram usados em laboratório no geral. Ele é muito bom para fotografias de melhor contraste, ou de mais alto contraste. Você pode ver que os tons de preto são bem claros e as cores são muito mais vivas. Aqui eu estou rasgando ele e você pode perceber a membrana da resina se abrindo, que é um plástico de polietileno que é laminado em cima do papel. Colocando uma gota de tinta, você vê que ela praticamente não se espalha. Ou seja, ele é um papel muito bom para fotografias mais contrastadas. Este aqui é o fotoluster. O fotoluster é o intermediário entre um brilhante e um fosco. Ele também é Resine Coated, ou seja, ele tem uma resina por cima do papel. E a tinta, ela fica nesta resina, ou seja, ela não entra no papel. Ela fica presa entre a resina e uma camada de sílica porosa. No papel luster, você percebe que a película não é tão evidente, mas dá para se perceber que ela está lá, junto com as fibras. Colocando uma gota de tinta da Epson, você vê que ela espalha um pouquinho mais do que é um brilhante. Esse é o papel Platinum Fiber, e ele também é feito todo de algodão. Ele também não tem branqueadores óticos, ele também não é ácido, e ele foi feito para imitar os antigos papéis usados nos laboratórios de revelação. Ele é excelente para tons de preto e de contraste maior. Aqui também você pode ver eu rasgando e as fibras do algodão se mostrando. Pingando uma gota de tinta, você pode ver que ela se espalha, mas não muito. Ela também é muito boa para fotos contrastadas. Bom, eu espero que esse vídeo não tenha sido muito técnico. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para mim. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Se você tem achado esses vídeos interessantes, compartilhe com alguém próximo a você. Além de me ajudar, você também ajuda essas pessoas a entenderem um pouco mais sobre o mundo das artes. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.